Zé Saca, Zé, fale alto, não, não precisa, tá com saudade das sorridentes, não tá? Saudade de quem? Das sorridentes, não é, eu tô, e aí? Não sei, não sei se eu digo, eu tô com saudade, tá fazendo falta, é, olha que sorriso bonito, e aí, olha que sorriso bonito, é, quem era isso, né? Eita, quem era eu, hein? Ei, salvou-se. É, lógico, não tem outro lugar melhor que eu conheço, não conheço outro lugar melhor. Ei, daqui a pouco o nosso pendrive tá aí, do, 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 marra, vai, falta pouco tempo, já que, já que, é, 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 deu pra uma conta das duvidades, o, o nosso, o nosso pendrive, do, 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 do cancelados do Piseiro, que é um sucesso do Brasil inteiro, não conhece? A nossa banda? Duvido, oi? Quer ver? Só um pedacinho, a cunha, a cunha, Renato, ó! Cancelados do Piseiro O nosso som é diferente e faz tremer o chão, a galera se anima quando liga o paredão, já tá na boca do povo e toca no Brasil inteiro, todo mundo tá curtindo os cancelados do Piseiro. Na festa de casamento, aniversário, onde quiser, no velório, batizado e até no cabaré, A gente dá um show no enterro do maconheiro É a banda do coroa, cancelados do Piseiro Cancelados do Piseiro Cancelados do Piseiro Cancelados do Piseiro Levantando a poeira no enterro do maconheiro Aê, aê! Esse é o Instagram oficial do Cancelados do Piseiro Sigam os bons Que a gente vai fazer um sorteio com quem segue a gente, tá? Você segue a gente, começa a seguir a gente e marca aí somente 388 amigos E aí você já tá participando, tem que seguir as regras, tá? Passar dez noites sem comer, tá bom? Sem tomar água e sem o banheiro E aí sim você tá participando do sorteio do nosso pendrive É fácil ou não é? É fácil ou não é? Aqui é assim Vamos terminar com esse beijo maravilhoso Veio TV Fama com Marcelo Zangrendi e Flávia Viana E vamos cantar o sucesso dos, 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 dos Cancelados do Piseiro A Cunha Renato Cancelados do Piseiro Nosso som é diferente e faz tremer o chão A galera se anima quando liga o paredão Já tá na boca do povo e toca no Brasil inteiro Todo mundo tá curtindo os Cancelados do Piseiro Na festa de casamento, aniversário, onde quiser No velório, batizado e até no cabaré A gente dá um show no enterro do maconheiro É a banda do coroa Cancelados do Piseiro Cancelados do Piseiro Cancelados do Piseiro Cancelados do Piseiro Levantando a poeira no enterro do maconheiro Aê! Cancelados do Piseiro Coloca o Instagram do Cancelados aqui do Piseiro Se você seguir a gente, você tem as chances As chances gigantescas de ganhar um pendrive Com todas as músicas, né? A gente atrasou o lançamento A gravadora devido a direitos autorais Coloca o Instagram abençoado Que eu tô só esperando você botar Ele perdeu as letrinhas Eu não sei como é que essas letras desaparecem Um negócio tão adiantado A tecnologia Por que no meu tempo Eu sou da... Deve ser, né? Ele não botou ainda não E eu enrolando aqui esperando ele botar Né? E outra coisa, né? No meu tempo era da... E o Matic, não? Uma tique No instante o povo botava Legendava um filme Quanto mais um... Botava um Instagram Um Instagram? Rapaz! Olha a demora Pra botar... Pra botar... Isso aí... Minha gente Nem o arroba ele botou Ele perdeu o arroba Subiu do teclado Ele não sabe... Ah, é a Vanusa Ela não sabe onde é que fica arroba não Não tem um teclado não É se for... Olha, achou! Achou! Olha! Já vai trabalhar aqui, né? É, né? Aqui é assim A gente dá oportunidade Aqui não sabe... Olha O Cancelados do Piseiro É uma banda Que vai conquistar Já conquistou o Brasil? Já Já tá tocando Olha, tá tocando na delegacia Nas igrejas Né? Na Fundação Casa Na... 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 Na FUNAI Em tudo que lugar É uma banda É sucesso E logo logo A gente vai estar partindo Em turnê Internacional Vamos para o Paraguai Vai ser sucesso A segunda música Que é sucesso No nosso Pen Drive É essa aqui A Cunha, Renato Aponta o maconheiro Aponta o maconheiro Aponta o maconheiro Dá o caneco o dia inteiro Lê, lê, lê Lê, 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 lê Maconheiro Lê, 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 lê Linda demais Aguardem Logo, logo A gente vai explicar Para você Como faz Para comprar O nosso Pen Drive E ajudar Lógico Comprar o meu jatinho O meu jatinho Da Embraer Isso aí está mais perto Do que longe Com a sua contribuição Vamos fazer um show Na sociedade Imagina Quer ver outro sucesso Esse aqui é disco de ouro A Cunha, Renato Ô moleque Cadê teu macho? Tá preso Tá preso E por que prenderam Aquele otário? Ele não fez nada Afrojaram Ô menina Cadê o teu boy? Tá preso Tá preso Tu disse que ele Trabalha o dia inteiro Mas ele é maconheiro Ô moleque Cadê teu macho? Tá preso Tá preso E por que prenderam Aquele otário? Ele não fez nada Afrojaram Ô menina Cadê o teu boy? Tá preso Tá preso Tu disse que ele Trabalha o dia inteiro Mas ele é maconheiro Eita, coisa linda Mais uma Mais uma Do cancelado A Cunha, Renato CPF cancelado Que coisa boa CPF cancelado Pra alegria do coroa CPF cancelado Daqui a pouco tem mais Vamos encher de bandido A casa de Satanás CPF cancelado Atenção Vá no nosso Instagram Aponte aí onde é que tá Aí Vá no nosso Instagram Sigam Sigam Quanto mais gente Mais rico a gente fica Não é? Vá lá Engajamento Aumenta E a gente vai ficar Milionário Vamos dividir alguma coisa? Não Vai fazer alguma doação? Não Eu não Também Eu não vou ser hipócrita Eu vou doar o que é meu Eu trabalhei tanto Não é? E a Elis Tava seguindo A Elis Tava seguindo Não Gerais Sinop Mato Grosso Tocantins Recife Pernambuco Aguarda Maceió Aguarda Aracaju Aguarda Salvador Vamos pro intervalo? Vamos No No